Oh, olá! Por favor, um café e uma rosquinha. Sim, sim, entendi. Ah, meu Deus! Ali está ela! Aquela garota fofa que eu vi antes. Ela gosta desse mesmo lugar. Ah, isso é incrível! Eu deveria falar com ela? Talvez convidar ela para tomar um café? Ela provavelmente não gosta de garotas. Mas, como é que você vai saber, Charlie? Ok. Aqui vou eu. Só sorria. Olá, meu nome é Charlie. Se não for um problema, eu poderia me sentar com você? Droga, isso foi direto demais! Ah, ela é muito mais fofa quando está perto. Ah, claro! Esse acento está sempre vazio mesmo. Ah, é porque não tem muitos demônios que vêm tomar café aqui. Na verdade, muitos nem sabem que essa cafeteria existe. Ah, então, qual o seu nome? Sou a Veg. Ah, é um nome super fofo. E foi assim que algo muito especial... Estava prestes a começar. Ah, é um nome super fofo. 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 Tchau.